Esta é uma mensagem em áudio de Kryon por Lee Carroll com tradução para português por Gustavo Morim. O título da mensagem é Mudanças. Ela foi dada em Sedona, Arizona, Estados Unidos, em 3 de junho de 2015. Saudações, meus queridos. Eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Há aqueles que se perguntariam. Quando o ser humano canaliza, o que está realmente acontecendo? Qual é a consciência da entidade sendo canalizada? Se você quiser chamá-la de uma entidade? E nestes momentos, eu gostaria de discutir com você um pouco disto. Mas assim como as pequenas canalizações introdutórias, há mais. Meu parceiro dá um passo para o lado. Seus filtros o deixam, suas visões tendenciosas vão embora. Ele é colocado em um belo lugar, onde não há envelhecimento, não há tempo. Ele ouve o que está sendo dito, mas ele não está consciente do que está sendo dito. Do outro lado do véu, a fonte criativa, vem com uma bela energia, não uma entidade, mas a família. Falando com uma voz, que vocês chamam de Kryon. É uma energia que ama a humanidade. Ela não julga. E nesses poucos momentos, a família fala a partir da fonte da família. E às vezes há emoções, pois meu parceiro sente. Sente o vento da mudança. Ele sente o que eu sinto muito frequentemente, como Kryon. Há uma tremenda mudança energética no planeta. É o motivo por eu estar aqui. Muitos de vocês ouviram sobre a nova energia, e já tem ouvido por 20 anos. Mas esta é a nova, nova energia. Nunca houve nada como isto. E não é uma surpresa. Tudo o que nós temos dito a vocês por estes anos, trazido com amor, dissemos, não se desesperem com o que acontecerá, pois muito disso parecerá estranho para vocês, amedrontador para vocês. Não tenha medo de coisas que mudam, mesmo quando elas são muito pessoais para você, trabalhador da luz. E é sobre isso que eu quero falar. É como sempre faço, nesses preciosos poucos momentos. Eu quero falar sobre aquilo com o que você se acostumou. Você reconheceu e acimentou isso de uma forma como deveria ser. Quantos de vocês estão usando a parte intelectual do seu cérebro agora para sopesar aquilo que está acontecendo? Sopesar o que é? De forma que você saiba o que é correto, o que não é correto, o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro. Eu direi que aquela parte do seu cérebro nunca dirá nada a você. Na verdade, não. Na verdade, não. Pois tudo o que ela fará é sopesar aquilo com o que você está acostumado e o que foi dito a você. E isto vai além daquilo. Nunca foi dito a você sobre isso. Na verdade, não. E aquilo com o que você tem estado acostumado não tem nenhum valor aqui. Nenhum valor. Se você está acostumado a uma velha energia e você realmente não sabe que ela é velha, você está chamando de nova era, você sente que tem estado na vanguarda de tudo isso por tanto tempo. Há um certo sentimento. Você chega aos vórtices, você coloca suas mãos juntos, você sente determinadas coisas. E quando você retorna para lá, é isso que você procura. E se houver algo mais elevado do que aquilo, sendo entregue para vocês, num vórtex, você percebe que você perde, mas porque você está esperando a velha energia da última vez que você esteve aqui. é disso que eu estou falando. Eu não estou falando sobre um vórtice. Eu estou falando sobre a vida. Mudanças benévolas inesperadas. É o que nós temos dito a vocês que é seu, meus queridos. Mas não pode ser você com aquilo com que você está acostumado. Nós mencionamos isto antes. Há uma caixa de crença que envolve você. todos vocês. O que você tolera que está além dela? O quão estranho, esquisito ou diferente precisa ser antes de você abrir a porta, antes de você fechar a porta dizendo, estranho demais. Curador, eu sei que você está aqui. Eu sei, você sabe sobre o que eu estou falando. As coisas estão começando a mudar para você. Você não está perdendo nada. Eu estou falando para alguém neste momento. Você sabe quem é. Você não está perdendo aquilo. mas você está esperando que seja o mesmo e este é o problema. E não é. Você está sintonizado com uma velha estação de rádio, mas há uma nova frequência. e se você girar pelo rádio procurando a nova frequência, mal ouvindo o que está lá, haverá frustração, drama e medo de que você está perdendo, mas na verdade não. Pegue o dial, gire e encontre a nova frequência. E esta é a metáfora para você se rendendo e se livrando das expectativas antigas que são antigas. E se eu dissesse a você que toda a plataforma da sua espiritualidade está começando a mudar. E meus queridos, aí há celebração. Há uma entorragem, uma comitiva que veio para esta sala agora. Eles esperaram um pouco para vocês se suavizarem. E estarão aqui por dias. E se você perguntar quantos, quem são eles? A resposta é sim. Alguns de vocês saberão. Eu não preciso explicar isto. Porque alguns de vocês sentirão o aroma. Você conhecerá, você reconhecerá eles. E eles serão capazes de olhar, amar você livremente porque você permitirá. E nisto, eu quero que você abra seu coração para o que segue. E eu direi novamente, como já disse tantas vezes, o que você tem a perder? O que você tem a perder? Se por alguns instantes ou alguns dias, você deixar as coisas entrarem, coisas que estão além das suas expectativas, que estão além daquela bolha que você quer que seja. e nós pedimos que você abra a porta um pouco mais para permitir coisas que você não pode identificar. E aqui está minha promessa a você. que se você deixar que se você deixar seu coração se abrir, você verá que é seguro. Não apenas é seguro, você se sentirá tão bem e tão diferente. Você sentirá os braços de Deus ao seu redor, não importa como você sinta. Ouça outras pessoas para quem estou falando agora. Você está com problemas e nós sabemos disso. Você acha por um momento que a fonte criativa e o trabalhador da luz estão separados? A única separação que nós temos é você. Se você fecha a porta para nós, nós não podemos passar. Se você abrir, você descobrirá que nós sabemos tudo sobre sua vida, tudo pelo que você tem passado, o que você está passando agora, seus medos, o drama. Nós temos nossas mãos esticadas durante esse tempo todo. Você tem mantido a porta fechada. Sabe disso? Você quer saber onde está Deus? Aqui. Agora. para você. É uma mensagem de grandiosidade. Não melhora mais do que isto. Mas a psique humana é projetada para analisar, fechar a porta, abrir a porta, compreender. Apenas por um pouco tempo. Apenas por pouco tempo. Pare de tentar entender. Você pode deixar para esse lugar curado. A cura evasiva que você não teve. Eu estou falando para alguém mais. Você sabe para quem estou falando. Você está aqui porque você espera isso. Ela está aqui. A entorraja comitiva está aqui com você agora. Porque alguns de vocês estão despertando para um fato muito, muito forte. Você não ouvirá nada novo desse palco, na verdade não. Na verdade não. Mas nós poderemos ouvir algo novo de você. Isto vai nas duas direções. Isto vai nas duas direções. Apenas por um momento, suspenda o tempo comigo. Será que isto é real? o homem na cadeira, canalizando de uma fonte que você não reconhece com um nome que não importa. mas você pode reconhecer isto como sendo casa e real e para você. Esta é a meta. Esta é a mensagem. e estes dias irão melhorá-la se você permitir. Se você permitir. Eu sou Kryon e eu amo a humanidade. e eu amo a humanidade. E assim é. E assim é. E aí O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí